vou ensinar pra você plantar tomate gente, você abre aqui o tomate, você tira a semente ela assim ó, do jeito que você abre o tomate aqui ó, essa semente tudo germina e você pode botar aqui ó, espalhar aqui um pouquinho, eu juntei aqui umas também germina do mesmo jeito, você pode arrancar ela com polpa e tudo aqui ó que ela vai germinar também gente, essa polpinha aqui não vai atrapalhar dela germinar agora você vai pegar aqui ó, um vasinho, coloca um bom esterco aí, um substrato aí faz os furos embaixo pra drenar a água e agora só você vir aqui com a semente ó você colocar todas aqui, com a semente colocada, agora você cobra aqui ó agora vamos fazer a rega, plantado e regado, você faz uma rega boa aí pra ele não secar rápido gente, você pega aqui ó, uma vasilha e coloca aqui em cima você vai deixar dedicar na sombra gente, porque aqui se pegar um sol grande ficar lá de fora, ela vai cozinhar as sementes, apodrecer e não germina você deixa assim, fica tipo uma mini estufa, você rega de manhã e à tarde é 5 a 6 dias ela vai germinar gente, e quando tiver com mais ou menos de um mês você vai ter assim ó, um mês, um mês e pouco você vai ter assim ó já fulorando aí pra produzir, então gostou da dica, compartilha e me segue aí pra mais dicas